Um ótimo dia pra você que acompanha a nossa programação. Já estamos chegando com mais uma edição do seu Na Hora D. E no programa de hoje você vai ver que uma dupla foi presa com espingardas na BR-226 em Barra do Corda. Mulher que perdeu parte da visão relata insegurança após absolvição do agressor que já está solto. Acidente envolvendo carretas deixa a BR-135 parcialmente bloqueada entre Dom Pedro e Capinzal do Norte. E ainda, neste dia de Corpus Christi, Fieis mantém a tradição dos tapetes decorados na capital e também no interior do estado. No Na Hora D, que já está no ar. Lembrando, claro, sempre que a sua participação é muito bem-vinda, você pode fazer o programa junto com a gente, mandando a sua mensagem pro nosso WhatsApp 9996-8622. 9996-8622, o número tá aqui na sua tela, tá bom? Fique à vontade pra conversar com a gente, manda foto, pede o seu alô, mas sempre diz o nome e de onde está acompanhando o programa, tá bom? Você pode, inclusive, também contar pra gente como é que está a situação do seu bairro, da sua comunidade, mostrar pra gente, faz uma foto, um vídeo e manda pra nossa produção que pode virar uma reportagem aqui no Na Hora D, tá bom? Fique à vontade pra conversar com a gente. Estamos só começando mais esta edição do Na Hora D, 11 horas e 57 minutos, agora 11h57. Olha só, vive em clima de pavor a mulher que perdeu parte da visão após uma tentativa de feminicídio aqui em São Luís. Wesley N. Correia aceitou conversar com a nossa equipe e conta que seu advogado tenta a anulação do julgamento do homem que a manteve em cárcere privado dentro de um motel. Veja só. A vítima disse ter ficado estarrecida com a sentença que livrou Eliezer Reis da acusação de tentativa de feminicídio. Todo esse problema que eu tive, ele não vai responder, não respondeu por isso, não vai responder. Então eu saí de lá arrasada com tudo isso, sendo que a vítima fui eu. No corpo ficaram as marcas do crime. Wesley N. perdeu a visão de um dos olhos, além de ter ficado com um olfato comprometido. Psicologicamente, é que o abalo foi maior. Hoje ela tem medo até de sair de casa sozinha, principalmente agora, sabendo que o ex-companheiro está solto. Se eu avistasse ele, com certeza eu sairia do local, porque eu tenho medo do que possa acontecer. Não sei o que na verdade ele está pensando, eu não sei se se arrependeu ou se quer fazer novamente. Então, a partir de hoje, eu já não tenho coragem de sair de casa se eu não for acompanhada com alguém. Porque eu não confio, de forma alguma. Em 5 de abril do ano passado, Westline Correa foi trazida por Eliezer Reis até esse motel que fica localizado no bairro da Areinha. Por cerca de duas horas, a vítima foi mantida em cárcere privado e com um revólver apontado na cabeça dela. Quando a polícia chegou, tentou negociar a soltura de Westline, mas ela acabou sendo baleada antes de Eliezer se entregar. Mesmo diante da decisão dos jurados, Westline afirma acreditar na justiça e espera que a sentença concedida ao homem que destruiu os sonhos dela possa ser revogada. Tudo isso para mim é um choque bem grande. Eu que tinha uma vida boa, muito boa para mim. Eu estudava, fazia faculdade, tudo isso parou. Tudo isso foi cancelado. O advogado de Westline entrará com uma ação com base nas provas existentes, solicitando que o julgamento seja anulado. Embora a gente tenha que respeitar o tribunal do júri e suas decisões, essas decisões não podem ser contra a prova dos autos. Seja o laudo do ML, seja a questão das provas testemunhas dos próprios policiais que estavam presentes. Muito bem, o advogado de defesa de Eliezer Reis conversou com o repórter Eduardo Hericeira. Veja só. A nossa equipe conversou agora há pouco, na manhã desta quinta-feira, com o advogado de defesa de Eliezer Reis, o advogado Petrônio Alves. Ele voltou a sustentar a tese de que no caso não houve tentativa de feminicídio, e sim apenas o crime de cárcere privado. O absolvido pelo conselho de sentença me convenceu, e os autos muito mais ainda me convenceram de que ele havia praticado o crime de cárcere privado, pelo qual o conselho de sentença, na sua soberania, reconheceu. E absolvido da tentativa de feminicídio, conforme a acusação, em razão dos elementos dos autos. A única prova consistente que pôde e que seguramente o assegurou a sua absolvição. Ontem o advogado da vítima já havia confirmado em entrevista à TV Difusora, o advogado Tiago Viana, advogado da Westline, que vai recorrer da decisão, vai pedir a anulação do júri, decisão também que o Ministério Público deve tomar. A gente conversou hoje com o advogado também, o Petrônio Alves, advogado do Eliezer, advogado do acusado. Ele disse que caso isso aconteça, ele já está preparado para voltar a debater e defender o seu cliente, o Eliezer Reis. Eduardo Aliceira para o Na Hora D. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Então, você acompanhou aqui no Na Hora D os lados dessa história, né? A vítima, a defesa aí do Eliezer também. Todos se manifestando sobre esse caso, que a gente com certeza vai continuar acompanhando por aqui também. Meio-dia, um minuto, agora meio-dia e um. Ontem o deputado Aloysio Mendes respondeu em tribuna na Câmara Federal aos comentários feitos pelo secretário de Segurança, Jefferson Portela, durante entrevista essa semana no programa Bandeira 2, aqui da TV Difusora. Vamos rever um trecho do que disse o secretário na segunda-feira. O senhor Aloysio Mendes, ex-secretário de Segurança, que deixou aqui no Maranhão, trouxe uma empresa, Kik Hauser, do Rio Grande do Sul, e até hoje tem quartel no chão, derrubado e não construído, terminado por ele. Está lá. Foram pagos esses... Pago, parte das obras eram no chão. Kik Hauser está aqui, sobre o trabalho da CINFRA. Inconclusas, este mesmo Aloysio Mendes, que a Polícia Federal pediu a prisão dele por vazamento de informações em inquérito policial, foi publicado em Revista Nacional, inclusive o diálogo dele, ligando e avisando a investigado que estava na interceptação do telefone. Este mesmo deputado Aloysio entrou com requerimento na Comissão de Segurança para que o seu Neandros e o seu Bardal fossem ouvidos na Câmara Federal, na Comissão de Segurança, numa questão aqui estadual. Engraçado. Ele queria que os dois fossem, mas não pediu para nos ouvir. Não telefonou para perguntar por que o cidadão foi preso e por que o outro está licenciado, afastado. Não perguntou. Mas deputados, que têm um compromisso público com a verdade, disseram para ele, na hora da votação, não. Então, se o preso e o afastado vão ser ouvidos aqui, o secretário de Segurança tem o direito de se manifestar aqui também. E assim é que foi aprovado. E eu terei todo o prazer de ir à Brasília, falar sobre crimes aqui no Estado do Maranhão. Será um prazer ir lá. Falar sobre a geotagem, falar sobre crime organizado, falar sobre contrabando. E lá, eu vou dizer uma coisa aqui, pode perguntar que eu estou pronto para responder. E pode começar a tremer a partir de agora. Porque na hora que eu sentar lá em Brasília, a verdade vai voar para o país todinho. Pois é. E agora vamos ouvir um trecho do discurso do ex-secretário de Segurança Pública, agora deputado federal, Aloysio Mendes. Veja só. Casos recentes acontecidos no meu Estado, onde denúncias feitas por dois delegados de polícia, que até outrora ocupavam cargos de chefia no sistema de segurança pública do Estado, de que o secretário de Segurança Pública, senhor Jefferson Miller Portela, tenha usado a estrutura da Secretaria de Segurança Pública, mais especificamente o sistema Guardião, que é um sistema de inteligência que intercepta ligações telefônicas, de forma criminosa para investigar adversários políticos do governador, autoridades do Poder Judiciário, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E essa gravíssima denúncia nos chegou ao conhecimento e rapidamente protocolamos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado um requerimento para ouvir esses delegados aqui em Brasília. E, achando que a melhor defesa é o ataque, tem atacado a todos indiscriminadamente usando os meios de comunicação do Estado do Maranhão. Esse covarde, bufão e desequilibrado. E estaremos aqui, na comissão, aguardando a vinda dele para explicar as graves denúncias que esse desequilibrado está sendo alvo, que são gravíssimas. Fui procurado por inúmeros delegados e agentes de polícia civil do Estado e oficiais da Polícia Militar com mais denúncias contra esse senhor. Então, a situação é grave. Aqui em Brasília, nós iremos pedir a federalização dessa investigação por total falta de isenção do sistema de segurança pública e investigar o seu próprio chefe. E é esse o intuito da vinda desses delegados aqui à Brasília. Então, deixo uma mensagem novamente ao senhor Portela. Deixe de atacar as pessoas. Você não intimida ninguém. Você é conhecido como um bufão. Meio dia, cinco minutos agora. Um acidente envolvendo duas carretas foi registrado na BR-135, próximo a Dom Pedro e Capinzal do Norte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão deixou a Rodovia Federal parcialmente bloqueada. Os dois veículos já foram retirados da via e o fluxo foi orientado para que fosse retomada a fluidez no trecho. Ninguém se feriu no acidente e a causa ainda não foi informada. Seguimos ao vivo com mais uma edição do seu Na Hora D. Olha só, uma motocicleta e duas espingardas foram apreendidas com uma dupla ontem na BR-226 em Barra do Corr, da região central do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as armas estavam desmontadas e foram recolhidas durante fiscalização. A dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil da cidade e deve responder por porte de arma de fogo de uso restrito, de uso permitido, aliás. A PRF permanece na região fazendo abordagens e vistorias para garantir a segurança nas rodovias federais 226, 010 e também 135. Meio-dia, seis minutos, agora meio-dia e seis. Eu aproveito para lembrar que você pode mandar a sua mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, 9996-8622, 9996-8622. Fique à vontade para conversar com a gente, tá bom? Já, já tem a sua mensagem aqui na tela da TV Difusora. E a seguir, feriado de Corpus Christi, altera alguns serviços aqui na capital. Tem essa, outras informações e, claro, a sua participação. Meio-dia, sete minutos. Voltamos já. Tchau, tchau. Legal, hein? Já voltamos do intervalo nesse clima com a Débora e com o Fagner que já, já vão conversar com a gente aqui na hora de, já, já, tá bom? Meio-dia, 11 minutos agora. Olha só, hoje é feriado ou não, hein? Para muita gente é, para outros não é não. Mas aqui no comércio da capital funcionou normalmente. Veja só. As agências bancárias e agências bancárias e agências bancárias e órgãos públicos não estão funcionando. Já o comércio abriu as portas pela primeira vez no Corpus Christi. A data foi considerada feriado em São Luís até 1996, mas foi substituída pelo feriado de aniversário da cidade, celebrado dia 8 de setembro. O comércio só não funcionava por causa de uma cláusula firmada entre a Fê Comércio e o Sindicato Laboral na Convenção Coletiva de Trabalho. Só que na tentativa de aquecer as vendas, um novo acordo foi firmado. Se sabe que o comércio vive de vendas, então é necessário que o empresário tenha a liberdade de abrir o seu estabelecimento para buscar essas vendas, principalmente em datas como essa. O dia de Corpus Christi, por exemplo, parte da população bancária, os servidores públicos estarão em casa, então poderão ir ao comércio fazer suas compras com mais tranquilidade. Então é uma oportunidade que se oferece ao empresário. Na Rua Grande, a movimentação não foi tão boa quanto alguns vendedores esperavam. Como já era feriado há muito tempo e teve essa mudança, eu acho que a população ainda não teve o tempo de se acostumar. A Jaqueline mesmo nem sabia, mas quando viu as lojas abertas, aproveitou para fazer umas comprinhas. Já estou levando. Clusinha básica. A cliente foi embora satisfeita com a compra e com a mudança. Eu achei bom, gostei, tem que abrir mesmo. E você está curtindo uma folga ou está trabalhando também que nem a gente, hein? De qualquer forma, fique à vontade para conversar com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 9996-8622. 9996-8622. Vamos aproveitar, vamos ver quem está acompanhando o programa, quem mandou mensagem para a gente. As mensagens a partir de agora na tela da difusora. Vamos lá. Vamos ver quem está assistindo o programa. Meio dia, 13 minutos agora. Manda um alô para mim. Estamos sempre assistindo ao seu programa, a Maísa e também família. Obrigado, hein, Maísa? Um abraço para você, para toda a sua família. Sejam sempre bem-vindos aqui ao Na Hora D. Um alô para Nisse e João, do Jardim Tropical. Assistimos todos os dias o programa. Parabéns pelo sucesso. Obrigado, hein? Obrigado mesmo pela gentileza. Sejam sempre bem-vindos. Quem aparece para a gente agora, boa tarde, manda um alô para a minha filha, Lauane. Estamos ligadinhas no programa. É a Lenilce, do Maiobão, que está assistindo o programa também. Obrigado, hein? Um abraço a todos aí do Maiobão e Parça do Lumiar. Um alô para Leonildo, da Vila Conceição, aqui em São Luís, que também está assistindo o programa. Obrigado, Leonildo. Seja sempre bem-vindo também. Manda um beijo para mim, um beijo para você. Quem está assistindo todos os dias é a Anne, que está acompanhando o programa. Obrigado, Anne, também. Seja sempre muito bem-vinda, tá bom? A Anne que mandou a foto aí para a gente. Você também pode mandar a sua, 9996-8622. É o número do nosso WhatsApp e ainda dá tempo, hein? Mande a sua mensagem para a gente. Meio-dia, 14 minutos agora. Começa amanhã e segue até o dia 30 deste mês o festejo do Sagrado Coração de Jesus, do Bequimão. Aqui no estúdio, para fazer o convite, inclusive, a gente recebe o padre Ricardo Moreira, ele que é pároco da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, vai conversar com a gente. Seja bem-vindo, padre. Obrigado pela sua presença aqui no Na Hora D. Então, tem uma ampla programação, né? São vários dias. Fala um pouquinho para a gente. Isso. Então, boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos os telespectadores da Hora D. Nosso festejo da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, ali na Avenida U do Bequimão, inicia-se amanhã, né? No dia 21 e vai até o dia 30. O tema deste ano, nós escolhemos batizados e enviados, porque no ano que vem a nossa igreja de São Luís vai viver o ano missionário, né? O ano missionário. E assim, as paróquias nos seus festejos estão proporcionando essa reflexão sobre a vida da missão da igreja. Então, são dez dias que nós estamos fazendo e a gente sempre considera o festejo um grande retiro espiritual, de aumento de fé, de aumento de espiritualidade e convocando todas as pessoas para participar conosco. É importante também que após a celebração da missa, sempre começando às 19h com a novena, depois de 19h30, a Santa Missa, e logo após as nossas atividades lá no Largo, onde nós teremos atrações culturais e também vendas de comidas típicas. Agora, desse tempo junino que a gente está vivendo, né? Os santos, São João, Santo Antônio, São Pedro e São Paulo. E o Sagrado Coração de Jesus justamente celebra-se nesse mês. Na verdade, o Dia do Coração de Jesus será 28 de junho, que é uma sexta-feira que é dedicada ao Coração de Jesus. Com isso, todos vocês que agora nos assistem são convidados a participar desse nosso grande festejo do Sagrado Coração de Jesus na nossa paróquia lá no Beckmão. Beckmão, né? Então, o principal objetivo, como o senhor falou, é realmente essa discussão, esse retiro, né? Isso. O retiro é uma forma da gente se achegar mais para perto de Deus. E diante de uma realidade ou de um tempo tão difícil, a gente quer chegar e trazer as pessoas a essa fonte inesgotável de amor, que é o Sagrado Coração de Jesus. A fonte de todo o bem, de toda a graça. E assim promover também, não é? A paz, a fraternidade, a solidariedade, o amor, dizendo não a qualquer tipo de violência. E assim pregando para as pessoas que mudem mentalidade e coração para fazer do mundo um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano e mais cristão. Agora, padre, aproveitando a sua presença aqui, nós estamos hoje, o Dia de Corpus Christi, né? Fala um pouquinho sobre essa data também. Uma festa muito importante na vida da Igreja, desde muito tempo. E hoje, todas as paróquias pela manhã já celebramos. Algumas fizeram procissão, mas a nossa, o ápice, será agora pela tarde, né? A partir de 14h30, no Aterro do Bacanga, onde nós teremos um momento de animação. Depois nós teremos a Santa Missa às 17h, celebrada pelo nosso arcebispo, Dom José Belisario, com celebrada por todos nós, sacerdotes da Igreja de São Luís. E logo após, a procissão com Jesus e Eucaristia, saindo do Aterro do Bacanga, pela beira-mar, até chegar ao patamar da Igreja Catedral da Sé. E quando chegar na Sé, nós teremos a última bênção do Santíssimo. E assim, tem muita gente que, logo mais, nós estaremos, eu também convido, como do clero da Igreja de São Luís, convido a todo você que está em casa, todos vocês, né? Que já estão almoçando, para se preparar e, logo mais, conosco, celebrar a grande festa do Corpo de Deus, que também a Eucaristia é o ápice de toda a vida da nossa Igreja. Queria agradecer, Padre, a sua presença aqui na hora desse. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Eu agradeço a você, Hugo, a toda a sua produção. E que o Sagrado Coração de Jesus possa sempre estar como está presente nas nossas vidas e nos nossos corações. Ok. Muito obrigado. Olha só, e no dia de Corpus Christi, são várias as manifestações religiosas durante todo o dia, como a gente conversou aqui, inclusive. A tradição dos tapetes decorados pelas ruas também marcou, mais uma vez, as celebrações. Veja só. A programação de Corpus Christi no 4A, que começou às 6h15 da manhã, com a celebração da missa. Centenas de fiéis lotaram a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré para louvar a Deus. Uma celebração para a família. A família tem que estar aqui, tem que estar junto. Não importa o que as mídias sociais falam sobre a família, no sentido negativo. Nós, Igreja, precisamos estar unidos. Graças a Deus é uma felicidade para a gente estar vindo assistir, participar. E a gente gosta muito dessa comunidade, gosta muito de acompanhar os movimentos da Igreja, que é uma coisa que une muito a família. É a interação entre a Igreja e as pessoas. Nós compreendemos que o sentido de ser Igreja é fazer como Cristo fez. Isso se expressa, como você diz, nessa multidão que ocorre para o dia de hoje para a missa. A comunidade participa, se envolve efetivamente nas atividades, como já na tradicional montagem do tapete, na avenida em que está localizada a Igreja. Muito lindo, muito trabalho, muito horroroso para nós, entendeu? É satisfação imensa a gente fazer um tapete desse, para nós comemorarmos o Corpus Christi todo ano aqui. É uma tradição nossa já que... O senhor participa da montagem também? Também, com muito orgulho. A montagem do tapete teve início ainda na véspera do Corpus Christi, por volta de nove horas da noite. E só encerrou hoje, na madrugada de quinta-feira, por volta de duas horas da manhã. Um trabalho de todos, crianças, jovens, adultos. A Jaqueline trouxe a filha, Fernanda, de sete anos de idade. Eu fiz o tapete com o meu grupo. Eu fiz os desenhos. E o que tu achou? Ficou bonito? Sim. Vai participar outros anos também? Sim. A gente fica ali a noite toda, ali, dando o melhor da gente de si. A gente, já com antecedentes desse programa, já vai pensar quais são os desenhos, o que vai ser necessário. Então, isso é gratificante, porque a gente não está fazendo para a gente, está fazendo para Deus. Mais do que o sentimento de colaborar, para a Emanuele, de nove anos, é servir a Deus. Aqui representa o que a gente reproduz para Jesus, que é o agradecimento por cada dia que Ele nos dá. Mais de 1.500 pessoas participaram da montagem do tapete, de 250 metros, confeccionado com desenhos que simbolizam temas, como a Igreja Católica, a interação da comunidade com a paróquia e a celebração do mistério da Eucaristia. Após a celebração, os fiéis saem em procissão, passando pelo tapete. No percurso, orações e cantos. Cada um querendo, da melhor maneira possível, contribuir para fazer essa festa bonita. É a acolhida de Jesus e a Eucaristia, que vem do alto, o pão que vem do céu, e que nós acolhemos o nosso coração, que nos ensina que ser cristão é fazer como Cristo, partilhar a vida com os outros. E pela manhã, em Coelho Neto, teve preparação do tapete em celebração ao dia de Corpus Christi também. Veja com Rafael Duarte. Em Coelho Neto, os preparativos para a celebração de Corpus Christi iniciaram logo na manhã desta quinta-feira, logo cedo, onde membros de pastorais e movimentos da paróquia de Santana, aqui no município, estão nos preparativos para a confecção do tradicional tapete. A celebração eucarística acontece às 18 horas e logo em seguida, com a procissão, com o Santíssimo Sacramento, acontecerá percorrendo algumas vias do centro da cidade. Rafael Duarte, de Coelho Neto, para o Na Hora D. Obrigado, Rafael, pelas informações. Vamos agora a Caxias. A Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização na BR-316, próximo aos balneários. Em feriados, aumenta a movimentação no trecho e também a incidência de acidentes. Vamos acompanhar. Você acompanha junto comigo a partir de agora. Quando chega o feriado, muitos condutores aproveitam para viajar e ir a algum lugar para descansarem. Com base nesses deslocamentos, a Polícia Rodoviária Federal em todo o Brasil desenvolve algumas ações durante a Operação Corpus Christi. Um dos principais objetivos da operação é combater o número de acidentes nas estradas e mortes na região dos tocais. Apesar de que a PRF no Estado não irá desenvolver nenhuma operação específica, a fiscalização tende a ser intensificada devido ao aumento no fluxo de veículos nas estradas que cortam a região durante o feriado religioso. Uma preocupação constante da PRF é em relação aos condutores que se deslocam para balneários e sítios da região e ingerem bebidas alcoólicas. Para isso, uma das estratégias dos policiais é o uso de radares e atilômetros. Onde nós temos, principalmente, entre Caxias e Timon, diversos balneários onde as pessoas se deslocam durante esses períodos, tanto no final de semana quanto nos feriados, normalmente para ingerir bebida alcoólica. Então, a gente vai ter uma atenção, fiscalizando com o atilômetro, para evitar que as pessoas possam estar bebendo e posteriormente dirigindo, a fim de evitar acidentes que ocorrem normalmente no final de semana, nesses feriados. Para a Polícia Rodoviária Federal, todo cuidado é pouco ao se pegar a estrada. Muita atenção, principalmente, respeitar a legislação de trânsito, respeitar a sinalização de trânsito e evitar a bebida alcoólica se você vai dirigir em seguida. Muito bem, seguimos ao vivo com o seu Na Hora D, aqui pela TV Difusora. Hora de ver, mais uma vez, quem está acompanhando o programa, quem mandou mensagem pelo 9996-8622. 9996-8622, um alô para Tamires de Rosário, que está acompanhando o programa. Obrigado, um abraço a todos aí de Rosário também, hein? Vamos lá, vamos ver quem está mais assistindo aqui o programa. Boa tarde, mandar um alô para Fernando Silva, do Bequimão, que também está ligado no Na Hora D. Obrigado, Fernando. Um abraço para você e a todos aí do Bequimão. Um alô para Silvia, do Nova Vida, que também mandou mensagem para a gente pelo 9996-8622. Obrigado, Silvia, pela companhia, tá bom? Olha só, um alô para Carlos, Marília e Luiz no Anil, ligados no Na Hora D. Obrigado, hein? Boa tarde, estamos ligados no melhor programa da Rília. Obrigado, obrigado pela gentileza. É o Daniel, do Coab Anil 3. Obrigado, Daniel, também pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Na Hora D. Você pode mandar sua mensagem ainda, hein? 9996-8622. Meio-dia, 26 minutos agora. Em Balsas, no sul do estado, passageiros e donos de agências estão ansiosos pela entrega do novo terminal rodoviário da cidade. Você vai ver na reportagem de Ariane Silva. O novo terminal rodoviário de Balsas é um sonho antigo da população. Antes, a situação era precária. As reclamações eram constantes e, por anos, nada foi feito para mudar isso. Agora, com a nova rodoviária em sua fase final de acabamento, a expectativa é grande. Com fé em Deus, a gente está aguardando a nossa ida lá para a nova rodoviária, para a gente ter um conforto melhor. E quando o passageiro chegar na agência de Balsas, lá na rodoviária de Balsas, ele dizer, olha que linda rodoviária. Até que, enfim, a gente tem uma rodoviária digna. Muita ansiedade, demais. Está ficando lindo, né? Está ficando perfeito, maravilhosa. Ansiedade é mil. Diferente do antigo prédio da rodoviária, a nova estrutura vai proporcionar mais conforto e segurança para quem passar pelo terminal. A antiga rodoviária era motivo de insatisfação e vergonha para a população. Para quem passava pelo terminal e via a situação lamentável, estranhava, pois Balsas recebe muitas pessoas de diferentes estados, por conta da alta produtividade de grãos. Para os vendedores de lanches, as vendas eram fracas. Os viajantes evitavam comer na antiga rodoviária. De acordo com o secretário de infraestrutura, Alfredo Costa, o novo terminal rodoviário já tem data prevista para o funcionamento. Agora, faltam poucos detalhes antes da entrega. Com o objetivo de gerar mais conforto e segurança para os viajantes, a Prefeitura Municipal vai terceirizar a administração da rodoviária. A rodoviária mesmo, o prédio em si está pronto. O que está exigindo agora da gente em termos de funcionamento do prédio é só concluir o processo de concessão de uma empresa terceirizada que vai administrar o prédio. O certame mesmo, a data dessa sessão pública é no dia 8 de julho. Então, no dia 8 de julho se define a empresa. Dentro de 3, 4 dias assina o contrato da concessão. Então, mais tarde aí, 12, 13 de julho, já é para ter o terminal aqui já funcionando. Muito bem, que bom que a situação já está mudando por lá. Olha só, a Justiça do Maranhão condenou por improbidade administrativa o ex-prefeito de São João do Caru, cidade que fica a 360 quilômetros aqui da capital. Segundo o Ministério Público, Jadson Rodrigues teria transferido cerca de R$ 1,5 milhão para ele mesmo e até para a namorada. Veja só. Na decisão, o juiz Bruno Barbosa Pinheiro, titular da comarca de Bom Jardim, considerou que as provas apresentadas pelo Ministério Público são suficientes para condenar o ex-prefeito de São João do Caru, Jadson Lobo Rodrigues, a prisão em regime semiaberto, pelos atos praticados durante o período em que comandou a administração municipal. Na sua decisão, hoje tomamos conhecimento da sentença e o juiz, considerando que havia prova da materialidade da autoria dos crimes, condenou o réu no total de 8 anos e 5 meses de prisão. Segundo o magistrado, em depoimento, Jadson não apresentou nenhuma comprovação de inocência. Consta na denúncia do MP que o ex-prefeito teria desviado a quantia de R$ 1,5 milhão, que teriam sido transferidos em partes para várias contas. A denúncia foi lastreada em uma representação de membros da Câmara de Vereadores que apresentava no Ministério Público diversas transferências bancárias, inclusive com cópia da transferência bancária, que mostrava que o prefeito tinha transferido para a conta dele, para a conta da namorada dele e de empresários amigos, a soma total de um valor de R$ 1,5 milhão, aproximadamente. Jadson também terá que pagar multa de R$ 1,449,875, Em virtude do Ministério Público entender que essa pena ainda é pequena, nós iremos recorrer para que possamos aumentar e exasperar a pena. Bem, a nossa produção tentou o contato com o ex-prefeito da cidade de São João do Caru, tanto por telefone quanto por outros meios de comunicação, mas até o momento nós não conseguimos a resposta com relação a esse caso citado aí durante a reportagem. Tá bom? Comente sua mensagem para a gente. 9996-8622, 9996-8622. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Na Hora D. Já já tem a sua participação, tem outras informações e tem também a Débora e o Fagner que estão aqui com a gente e vão cantar mais um pouquinho para a gente ir para o intervalo. E aí E aí Amém. 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 In the good times, I find myself for change In the end of bad times, I fear myself I'm off the deep end, watch this and dive in I'll never meet the ground Praise to the selfless, when it can't hurt us We're far from the shadow now In the good times, I find myself for change In the good times, I find myself for change But pure emotion, no meio de tanta razão Não sabe aonde vai chegar Mas na vida a gente aprende Essas coisas a gente sentir Já tá na hora disso acabar Mas meu coração, nunca quis pensar Que o fim da história, com você se adorar Sei que no caminho eu vou me encontrar Mas não queria nunca esqueçar do seu olhar Não vai ser Caso te esquecer De todo esse tempo Só me fez crescer Mas meu coração não tá aqui Sei que deixa tudo pra trás Que eu nunca sei que eu fosse E isso acaba Ela é pura emoção, no meio de tanta razão Não sabe aonde vai chegar Mas na vida a gente aprende Essas coisas a gente sentiu Já tá na hora disso acabar Mas meu coração É que existia E o fim da história O que aconteceu é esse agora É que no caminho eu vou me Encontrar Mas me rir Nunca esqueça Do teu olhar Não vai ser Fácil te esquecer E todo esse tempo Só me fez crescer Mas meu coração nunca quis Tem que deixar tudo pra trás Que eu nunca sei que eu vou Se você seca, vai Legal, muito obrigado pela presença de vocês Aqui hoje no Na Hora D A Débora e o Fagner Liman Que estão aqui com a gente Essa música é composição sua, não é isso? Sim, composição minha Também tive a ajuda do Fagner Que é meu fonodiólogo e professor de canto E foi toda uma atmosfera assim Na criação dela Foi incrível Foi um momento mágico E como é que é pra você esse processo de criação? Então, foi uma coisa muito inusitada, né? Porque foi um começo assim pra mim E o meu processo de criação Ele aconteceu de repente Eu tava no meu quarto Comecei a pensar bastante Comecei a escrever E a música foi surgindo Aí eu cheguei no estúdio do Fagner E falei assim Tio, tem uma música E foi acontecendo Ele me ajudou na melodia, na harmonia E foi incrível Legal Continuam aqui com a gente, tá bom? Já já a gente conversa Canta mais um pouquinho Agora a gente vai ver Olha só Essa história A história da Débora E também do Fagner A gente fala com eles Já já, rapidinho Aqui no Na Hora Dei, tá bom? A gente vai agora A Imperatriz Uma campanha de doação de sangue Pretende aumentar em 20% A quantidade de doadores Em relação ao mesmo período do ano passado Assunto importante, hein? Veja só Corredor lotado Dentro da sala de doações As maquininhas não param A doação de sangue é importante Todos os dias Vidas são salvas Com este gesto E não demora É muito bom Até mesmo Que salva a vida, né? A importância Se cada um fizer um pouquinho Dá pra gente melhorar muita coisa Durante todo este mês de junho O Emomar de Imperatriz Está com a Programação Especial de São João A mobilização pretende conscientizar E atingir cada vez mais doadores Clima de festa junina Tudo enfeitado Comidas típicas Bom demais Ainda salvando vidas, né? Que é o importante A meta deste ano É aumentar em 20% O número de doadores Em comparação A campanha do ano passado Quando foram alcançados Mais de 79 mil doadores Em todo o estado Esse número Deixou o Maranhão Em quarto lugar No ranking A nível de Nordeste De maior número de doadores Em média Em Imperatriz São coletadas 70 bolsas de sangue Todos os dias Por mês São aproximadamente 1.400 bolsas Quem doa regularmente Sabe dos benefícios Que este gesto faz Fazer um bem para a sociedade Tem pessoas que precisam Inclusive Às vezes Quando eu não tenho Uma pessoa específica Eu venho E sempre tem pessoas Na portaria Necessitando A gente incentiva os amigos A fazer isso Fazer essas doações Até mesmo porque Há muitas pessoas Que precisam E para doar É fácil Basta seguir Algumas recomendações Como Ter entre 16 e 67 anos Estar em boas condições De saúde E pesar no mínimo 50 quilos Muito bem Meio dia 42 minutos Agora seguimos Com o seu Na hora de A gente volta A falar sobre Violência contra a mulher Porque você Vai ver agora Como está A mulher de 37 anos Que levou 18 18 facadas Do ex-companheiro Ele não aceitou O fim do relacionamento Geice Gomes Conversou com ela Veja só Faz cerca de 15 dias Que a Gerlene Voltou para casa Onde tudo aconteceu Nós vamos conversar com ela Qual foi A sua primeira impressão O seu sentimento Quando você voltou Para casa Que era Para você Um lugar seguro Mas acabou sendo O local onde Você foi agredida De maneira brutal Foi muito dolorido Volta Tudo que eu passei ali O filme volta É muito dolorido Mesmo Gerlene A sua última cirurgia Ainda é recente Foram seis Cirurgias ao longo Desse período Me fala Como é que está A sua saúde Qual é O seu sentimento Agora Meu sentimento É de dor Porque eu nunca tive Eu não acho que Talvez eu nem volte A minha saúde Como era antes Porque eu vivo Todo o tempo Com uma cirurgia Aberta na barriga E derramando Muita secreção Você ainda não conseguiu Voltar a trabalhar Em contrapartida O seu benefício Do INSS Foi suspenso Como é que está A sua situação Financeira agora? Eu estou sobrevivendo Por causa da minha família Porque quando eu fui Fazer a perícia Meio com a cirurgia Aberta A doutora Diz que eu estava Apta a trabalhar A empresa me mandou Para o médio de trabalho Chegou lá Ele disseram Que eu não estava Da hábita E eu estou Sem receber Meu benefício Qual é o seu sentimento Nesse período De espera Até o julgamento Do seu ex-marido? É um desconforto Muito grande Porque a gente Fica apreensivo E eu vejo também Pelo lado Do meu filho Porque mexe com ele É só para a gente Concluir Me fala um pouquinho Como que você E o seu filho Tem tentado Seguir adiante E superar De alguma maneira Essa situação A gente está tentando O máximo possível E não lembrar Do que aconteceu E decidimos Botar um ponto final E também evitar Falar sobre o caso Na frente dele A gente tenta Manter isso Muito obrigada Pela sua entrevista Jirlene Eu espero que Tudo dê certo Para você Que a sua saúde Se reestabeleça Muito obrigada Por aceitar Conversar com a TV Difusora Sobre esse assunto Que com certeza Mexe muito com você Geice Gomes Para o Na Hora D Obrigado Geice Pelas informações A Geice Trazendo mais Esse caso Lamentável Registrado De violência Contra a mulher Aqui na região Metropolitana De São Luís Meio dia 45 minutos Agora Eu aproveito Que ainda dá tempo Aproveito Para lembrar Que você ainda Pode mandar Sua mensagem Para a gente O número Está aqui Na sua tela 9996-8622 Foi demolido Hoje pela manhã O Centro Cultural Do Mestre Amaral Aqui no centro De São Luís Apesar do incentivo A cultura local Já que eram realizadas Rodas de tambor De crioula O espaço Vinha sendo ocupado De forma irregular Geice Gomes A demolição Da estrutura Da Casa de Cultura Do Mestre Amaral Começou hoje cedinho Mas segundo informações Repassadas Pelos funcionários Alguns trabalhos Começaram no início Da semana Hoje por volta Das nove e meia Da manhã Eles tiveram um probleminha Um dos pneus Do trator utilizado Acabou furando Por isso eles não tem Como definir Um prazo Para que esse serviço Inicial seja concluído Ainda de acordo Com as informações Repassadas pelos funcionários O espaço Deve se tornar Uma praça Apesar do local Ser ocupado Há muitos anos Pelo Mestre Amaral Através dessa Casa de Cultura Promovendo aí A divulgação Do tambor de crioula O espaço era ocupado De maneira irregular Por isso Uma decisão judicial Determinou a saída Do Mestre Amaral Que inclusive Morava no local Geice Gomes Para o Na Hora D Obrigado Geice Mais uma vez E nós estamos Tentando contato Com o Mestre Amaral Sobre essa decisão Que já havia sido Comunicada a ele Inclusive Já estaria morando Em outro local Mantido Pela Prefeitura De São Luís Até o momento Nós ainda não conseguimos Contato com o Mestre Amaral Seguimos com o seu Na Hora D Ao vivo Aqui pela TV Difusora Você vai ver agora A programação de hoje Do Arraial do Ipen As apresentações Começam às 5 da tarde Com a programação infantil O espetáculo O Desejo de Catirina Barriquinha Arte da Criança Às 7 da noite Tem Bumba Meu Boi Lendas e Magias Às 8 Bumba Meu Boi De Nina Rodrigues Às 9 da noite Tem show Com Lucas Seabra Às 10 Boizinho Barrica Às 11 da noite Bumba Meu Boi Brilho da Ilha E à meia-noite Grupo alternativo Companhia Encantar Então vamos saber agora Também a programação Para esta quinta-feira No Arraial da Mar e Aragão A programação Começa às 6 da tarde Com a dança portuguesa Uma Noite em Portugal Às 7 da noite Tem grupo alternativo Barriquinha Logo depois Dança regional Quadrilha Império Nordestino Às 9 da noite Bumba Meu Boi Orquestra Lendas e Magias Às 10 da noite Tem show Com a banda Mix em Brasil Às 11 Boi Novilho Branco À meia-noite Tem apresentação Do Boi de Santa Fé E à 1 da manhã O Boi de Achichá Muito bem E foi aberta ontem A programação oficial Do Arraial da Maria Aragão Eu fui por lá Acompanhei Veja só Na primeira noite De apresentações O público lotou O Arraial da Praça Maria Aragão Na programação Toda a tradição Do São João Maranhense Teve tambor de crioula Todo o brilho da dança portuguesa Claro Não poderia faltar também O Bumba Meu Boi E para receber cerca de 100 atrações Nos 12 dias de festa Uma super estrutura foi montada Com palco principal Uma plataforma central E ainda a Arena do Forró A Arena do Forró Montamos uma estrutura Porque hoje nós estamos recebendo aqui Quase 50 mil pessoas Então nós temos uma equipe Que chega a mais de 500 pessoas Segurança Equipe de logística E é uma festa feita para as famílias maranhenses As famílias ludovicenses Além disso 40 barracas E uma central de atendimento ao turista Foram disponibilizadas Muita festa Muita alegria E nós nos preparamos para receber Porque divulgamos muito Nosso estado Nossa cidade Então hoje estamos no aeroporto Já recebendo as pessoas que chegavam E aqui estamos Para receber novamente nos Arraiais Dava até para levar uma recordação para casa As turistas ficaram encantadas É muito lindo A gente já viu um boi ontem A gente ficou super encantada Com a história que tem por trás das danças E a dança portuguesa também é bem bacana A gente consegue ver muita influência da colonização Aqui no estado E pô, muito lindo Bem diferente de tudo que a gente já viu Eu estou encantada Amei o Bumba meu boi Gostei muito E uma das atrações mais esperadas da noite Vai esperar para aquele campeão? Ah, vou esperar Vou tirar uma coxinha Fazer uma selfie, entendeu? Vou bagunçar um pouquinho Essas músicas antigas para mim São as melhores que eu admiro Um cantor tradicional, né? A gente É do nosso tempo Do meu tempo, né? Tive que ver aí A manga rosa, né? E essa é a preferida? É a preferida Vou dançar mole na tropicina Com certeza E quando o Alceu Valença subiu ao palco O público vibrou E cantou junto vários outros sucessos Um dos melhores do país Em São Luís Eu aqui quase Seu Luís É muito bom Na festa de São João Eu me lembro de Gonzagão Eu me lembro de Arco Fandeiro Eu me lembro de São Beto Duro Na minha terra Eu sou do interior De Pernambuco E me lembro do Chote Do Chachato Entendeu? E aí Eu faço um repertór Uma noite de abertura Que deu uma mostra Do sucesso Do São João 2019 Legal, hein? E aqui no estúdio Mais uma vez Débora e Fagner Liman Você nunca se derrubida E agora que eu peço Eu acho que você E aí Não é É o que é realmente É Agora aqui Tanto Antigo Tanto 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 É Quando Tanto Amém. Legal, hein? Ô Débora, você tem só 17 anos, né? E já participou de tanta coisa. Como é que é isso pra você? Então, é extremamente gratificante pra mim. Porque é a profissão que eu quero seguir. Foi a escolha que eu fiz, né? É o que me faz feliz. Então, eu sempre busco estudar mais. Participar de tudo que eu puder participar. Porque é realmente muito importante pra mim ter essas experiências, né? Então, é realmente muito gratificante. E tem, inclusive, alguns concursos, né? Que você participou também. Como é que foi essa experiência? Nossa, foi incrível. Mas eu confesso aqui pra você que eu fiquei um pouco nervosa. Lógico, sempre tem aquele nervosismo. Faz parte. Mas foi muito bom, muito bom mesmo. Ô Fagner, pode passar o microfone pra ele? Fala pra gente também como é que é pra você também fazer parte desse trabalho. Como é que você tá acompanhando todo esse processo dela? Poxa, é uma felicidade, né? Cuidar de uma voz tão especial. E como fonaudiólogo e professor de canto, pra mim é gratificante. Porque eu sempre digo que cada aluno, ele é um pedacinho de nós no mundo. Então, eu fico extremamente feliz em observar. A Débora, que é um talento, ela tem uma voz sensacional, iluminada, sabe? Um dom que é dado por Deus. Mas além do dom, ela tem a preocupação em relação ao aprimoramento. Porque a gente sabe que o dom, ele precisa ser potencializado. E ela é extremamente criteriosa, sabe? Faz fonoterapia, faz aula de canto, se envolve com dança, com teatro. Então, isso faz a diferença, porque ela é muito focada, é muito determinada. Tá bom. O Débora, fala pra gente aí, já tem agenda, já tem show? Como é que tá? Então, eu tô primeiro focando no lançamento do clipe. Tem uma agendinha aí que tá um pouquinho cheia, mas tô muito feliz, muito feliz mesmo. E vamos ver aí, se tem algum show, vai ficar aí na dúvida. As conversas vão aparecer, com certeza. Beleza. Pra encerrar, vocês cantam um pouquinho pra gente, mas antes eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação aqui em mais um Na Hora D. Obrigado, forte abraço e até amanhã. Obrigada. Ela é pura emoção, no meio de tanta razão, não sabe onde vai chegar. Mas na vida a gente aprende, essas coisas a gente sentir, já tá na hora disso acabar. Ah, mas meu coração nunca quis deixar que o fim da história acontecesse agora. Sei que no caminho eu vou me...